Bom, vamos começar falando de Vasco e Operário, jogo na sexta-feira. Primeiro, explico mais uma vez, eu tô aqui em Londrina ainda, tá? Tô aqui na cidade de Londrina, eu vim aqui pro jogo do Vasco que aconteceu no sábado, mas olha só o que eu fiz, cara, vocês não vão acreditar. Coisas que só quem é desligado igual a mim consegue fazer. Eu comprei a passagem pro horário errado, eu achei que eu tinha comprado a volta pra segunda-feira, seis da manhã, mas na verdade a volta era segunda-feira, seis da tarde. Quando eu fui ver eu falei, cacete, vou ter que ficar até segunda-feira, seis da tarde, em Londrina. Enfim, tô aqui ainda na cidade de Londrina, seis da tarde, pego o voo de volta para o Rio de Janeiro. Enfim, vamos que vamos. A gente começa falando aqui de Vasco e Operário. O Vasco começou hoje, né, a venda de ingressos pra essa partida que vai acontecer na próxima sexta, em São Januário, sete horas da noite, e até o momento mais de cinco mil ingressos já foram emitidos pra essa partida. No momento que eu estou gravando, né, pode ser que enquanto eu tô editando, postando, isso tenha aumentado, mas até o momento cinco mil ingressos já foram vendidos para a partida entre Vasco e Operário em São Januário. Então, teremos São Januário com casa cheia, completamente lotado. Lembrando que hoje, ingressos hoje só pra sócios, né? Não sócios, podem comprar a partir de amanhã, às dez da manhã, a venda é liberada aí pra quem não é sócio também. Então hoje, venda exclusiva pra sócios, até o momento cinco mil ingressos vendidos. Acho que a gente deve terminar o dia aí com sete, oito mil ingressos vendidos. E tenho certeza que até sexta-feira, os vinte e dois mil ingressos já estarão esgotados pra essa partida, né? O Vasco voltando ao estádio de São Januário. O Vasco que na última partida no Rio de Janeiro jogou no estádio do Maracanã contra o Cruzeiro, né? Joga agora em São Januário e o Vasco tá tentando levar o jogo contra o Esporte, né? Que é o próximo jogo do Vasco no Rio de Janeiro, sem ser após o jogo do Operário. O Vasco tá tentando levar esse jogo contra o Esporte pro estádio do Maracanã também. Afinal de contas, vai ser um jogo num domingo, quatro horas da tarde. Então é isso, ó. Você que é sócio, já faz logo o seu check-in. E você que não é sócio, meu amigo, fica ligadinho. Amanhã, dez da manhã, quando abrir a venda pra não sócio, já compra de uma vez pra não ficar de fora, tá? Porque eu tenho certeza que esses ingressos vão esgotar e teremos aí mais de 20 mil torcedores em São Januário. E pra fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí. Deu a louca num dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, né? O 1xbet. Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos pra você, que tá inscrito aqui no canal Corte de Notícias do Vasco, que são o seguinte. O primeiro, todo o valor que você depositar lá, né? É, usando o link que tá aqui no primeiro comentário fixado e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar 10 reais, tu vai ganhar 20. Se tu botar 100 reais, tu automaticamente ganha 200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois Pix pra todo mundo, que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então você vai participar do sorteio de um Pix de mil reais e outro de 500 reais. Então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que tá no primeiro comentário fixado e faz um depósito mínimo lá de 5, 10, 20 reais pra fazer sua aposta no nosso Vasco. Demorou? Tamo junto de vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e compartilha com os amigos, com a galera vascaína aí, espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu!